E recebendo hoje, eu acho que ele é hipnólogo, mágico, astronauta, ele é tudo, falta ser astronauta, mas ele é um multimídia, um multifacetado, um homem que veio da internet, essa geração já é uma geração que explodiu na internet, né? É verdade, ele veio da internet, é verdade. Ele surgiu, acho que na internet, se surgiu na internet, seu Pyong. Também é bom perguntar, a gente não sabe, você tem que usar 12, meu? Pyong, ele deu, cara de moleque. 12, né? Porque a genética ajuda, mas eu tô com 29, vou 30 esse ano já. Cara, sem uma ruga. Caralho, vai que cara de menino. É, mas é a genética, só que cara de menino, eu sinto que eu vivi quase 60 anos já, né? É mesmo, velho. Porque foi muita coisa em pouco tempo. Muita correria, né? Muita, né? Desde o início, assim, na infância já foi conturbado, mas a galera acha que eu comecei na internet. Não? Mas eu pisei na televisão pela primeira vez em 2009, no programa do Silvio Santos. Ah! 2009. Com o Silvão? No Silvão. No país, sim. Você começou no Silvio? Comecei como mágico. Tipo assim, você falou, né? Mágico, hipnólogo. Estranal. Eu danço break também. Dança break? Danço break. Então, comecei na dança, depois eu fui pra mágica, e aí a mágica me projetou pra TV. Então, em 2009, eu pisei no palco do Silvio Santos, eu era a menor de idade, que eu lembro que tinha que... Eu tive que pedir autorização do meu tio que me criava, né? Minha mãe foi embora e meu pai faleceu. Então, eu tiro meus pais. Então, o teu tio que te criou. Meu tio me criou e meus avós. E aí ele autorizou, eu fui lá participar, e cara, quando eu pisei no palco do Silvio Santos, eu lembro muito bem desse momento, que eu decidi ali, que eu falei, cara, eu vou ser famoso. É mesmo? 2009. Ali o bichinho picou. Eu queria, cara, tipo, eu tinha certeza que ia dar certo, é um negócio muito maluco. Que louco, cara. Que lá eu falei, porque eu tava tão determinado a fazer dar certo. Você foi lá dançar isso? Não, eu fui fazer mágica. Fazer mágica, desculpa. Era campeonato de mágica do Silvio Santos. Campeonato de mágica. É. Hoje é mágico? Não, eu sou mágico. Muito bom. Eu era, quer dizer, sou, eu faço. É muito louco isso, e até confunde um pouco as pessoas, porque hoje eu não tenho um posicionamento claro, porque, tipo, aí eu tive projetos em empresas, tô com uma empresa nova, aí tipo, eu era empresário, mas faz mágica de vez em quando, aí faz hipnose. É, isso que é legal, hipnose. Então tem várias coisas, aí uma hora tá dançando break de ponta cabeça, aí você fala assim, caramba, mas o que que ele faz, o que que ele não faz? Aí uma hora tá em Portugal, outra hora tá em outro país, outra hora tá dando palestra, outra hora tá gravando série. Acabei de gravar uma série. Cara, você não para também, meu. Acabei de gravar uma série pra HBO Max, é uma série coreana, eu tive que atuar em coreano. Mas você... Eu falo coreano fluente. É mesmo? Eu leio, escrevo e falo. Caralho, que legal, irmão. Caraca. E aí, tipo assim, não, mas espera, gravou, porque eu já fiz um filme, né, com a Larissa Manoela, meus 15 anos, foi a primeira experiência de projeto grande, e agora é uma série, que vão ser 10, 12 episódios. Como chama? Além do guarda-roupa, vai ser o começo de 2023, sai. Só que aí... Ah, legal. É, eu... Antes da dança, ou junto com a dança, na verdade, eu lembrei muito tempo, assim, demorei pra lembrar, que na escola, no colégio, eu já tinha feito teatro, e eu ganhei troféu com dois papéis que eu fiz. Eu fiz uma peça que ninguém conhece, Avera Estrelas, como personagem principal, ganhei troféu de melhor ator, e eu fiz a auto da compadecida. Auto da compadecida, caralho. Cara, eu fiz o João Grilo, o João Grilo Asiático, e aí eu ganhei o troféu de melhor ator. Grilo faz sucesso. Geralmente o pessoal come, né? Faz lá, faz sucesso. Mas aí, então eu venho dessa parte artística, eu sempre gostei de estar no palco e tudo mais, mas, voltando à pergunta, eu não comecei na internet, eu comecei no Silvio, dali eu ainda fui indicado pro Cosco Talento, vocês lembram que tinha um programa de Cosco Talento? Qual? Qual é o seu talento, que era aquele... Da filha do Silvio? Não, é... Patrícia Bravanel? André Vasco. André Vasco! Ele apresentava... André Vasco. E tinha quatro jurados, o Sacomani, o Miranda, o Thomas Hort, a Cíntia... A Cíntia Zamorana. Cisa, 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 eu lembro. Qual é o seu talento, bicho? E aí eu fui pra lá, e ambos os campeonatos eu passei pra semifinal, só que eu não passei pra final. E aí... E sempre mexendo com mágica. Sempre mágica. Tá. Que eu achava que ia ser famoso com mágica, naquela época era aquilo. Era o Issao e Mamura e tu? É, era Issao e Mamura, mistério. Mistério. Isso também foi bem antes de mim, bem antes. Mas aí não tinha uma referência muito forte na mágica, né? E dali eu fui contratado, um ano, no SBT. É mesmo? Eu fui assistente de palco e mágico. Eu era um personagem que fazia mágica nas transições e eu ajudava o André Vasco em algumas dinâmicas. Então eu fiquei tipo um ano gravando. Eu pude ter essa experiência, tipo, na televisão pra ver como funcionava. Dali... Eu senti o drama, senti qual é que é. Eu senti o drama. É foda, velho. É complicado. E olha só, eu era um completo ignorante, assim, tipo, nasci pobre, família coreana, uma comunidade minúscula na época. Minúscula. A última que chegou, asiática. E aí... Ali é nadaço. Tipo assim, eu não conhecia ninguém, não conhecia... Eu não sabia nem que tinha como estudar rádio e TV, sabe? Não existia pra mim. Tá, tá. Então eu também não sabia como ficar famoso. Falei, como é que fica famoso? Como é que esses caras chegaram na TV? Como é que faz? Não existe. Aí eu ficava meio perdido. Aí eu via, tipo assim, tá, mas como esse cara chegou no cargo de diretor e como o André Vasco virou apresentador? Mas de onde que brota a Eliana? Sabe? São os perguntas. De onde vem, né? De onde vem? Falei, o que que estuda? E aí eu tava só meio tentando aprender, mas me frustrando. E por que... De onde veio esse tesão pela mágica, irmão? Por que mágica? Então, é muito simples. Assim, falando bem seriamente. Eu dançava break porque eu gostava de chamar atenção. Eu queria ser o centro das atenções. Tá. Eu era carente, resumindo. Porque meus pais divorciaram, a gente ficava uma semana cada um, mas os dois estavam trabalhando o dia inteiro pra sobreviver. Imagina. Então, tipo assim, a gente não ficava com nenhum deles. Com a família, assim. Era escola e bem mais ou menos assim. E aí eu gostava muito de chamar atenção. Mas eu acho que era isso. Analisando depois de adulto. Friamente. Era carência e queria chamar atenção de qualquer jeito. E aí comecei a dançar break. Só que depois de anos dançando, no ensino médio, eu descobri a mágica. E aí eu falei, cara, a mágica chama muito mais atenção. Tipo, nem todo mundo gosta de ficar olhando um menino pulando igual um macaco de ponta cabeça, com a mão, girando no chão. Só que mágica é algo que intriga. É algo que surpreende. É ilusão, né? Mágica é muito legal. Ilusionismo é um negócio que a pessoa fica com raiva tentando adivinhar o que é. Tem gente que se encanta. Tem gente que fica com raiva. Eu ficava com raiva também. É lógico. Tem gente que quer descobrir. É um negócio muito absurdo, cara. Então, porque dá muita tração. Não tem... Acho que mágica é uma das coisas que mais tem tração no mundo. E tem desde a mágica, né? Mais... Ah, serrar no meio. Aquelas... Tem grandes... São categorias. Tem uma coisa que você pega duas moedas, você faz um bagulho e você fala, bicho. É o street... Como o cara faz isso? Street magic é mágica na rua. Eu adoro street magic. Close up é mágica de proximidade, de fazer assim perto. Carta ou magia é só com carta. Manipulação é só com questão de habilidades. Aí, grandes ilusões, essas caixas e tudo, né? No palco. Tem mentalismo, que é uma coisa mais de ler a mente. Tem um... Sabe? É um show bem diferente. Eu vi uma fodida dessa que você falou de mentalismo naquele... David Copperfield. Não. No programa, né? Américas Gotthard. Isso. Puta merda. Mas uma fodida, cara. É? Fudeu. Acabou o bagulho. Eu falei, não, cara. Não. Esse cara tá de sacanagem. Cara, tem umas coisas assim surreais. Esse cara tá de sacanagem. Então, olha só que louco. A mágica, ela tem diversas áreas. Mas muitas áreas. Tipo, é inimaginável. Quando aquela hora fala mágica, não consegue entender a complexidade... É, então. Que fora daqui do Brasil... Deve ser foda pra você escolher pra onde você vai, meu irmão. E aí eu acabei abordando um pouco de todos e aprendendo todos. Tá. Só que assim, eu me especializei em mágica de rua, proximidade, cartomagia e fiquei mais ali. Do que tipo, ir pra grandes ilusões, mágica de palco, salão. Porque tem mágica infantil também. Só que quando eu falo mágico, ficou esse estereótipo como se mágico fizesse só pra criança. Ficou... Sim, sim. Tem esse estereótipo como se mágico fosse pra criança. Mas cada área tem um direcionamento. Tem muita gente que faz só corporativo. Tem gente que faz coisa personalizada pra, por exemplo, ah, quero que apareça um carro no palco. O cara faz. Então, tem diversas áreas. E é complexo, porque fora do Brasil, tem universidade. De mágica. Tem faculdades, tem livros, tem autores, não. Os caras levam a sério, né? É muito levado a sério. É muito sério. É uma profissão, né, cara? É uma profissão. E pra você ter ideia, por exemplo, vai, vamos falar dos maiores cases, né? Porque nem todo mundo... Agora, eu conheço muitos campeões mundiais. Eu acabei conhecendo vários mágicos pelo mundo. Mas o David Copperfield, por exemplo, ele é bilionário. Bilionário. Ele é o único mágico bilionário. Eu fui ver o show dele em Vegas. Em Vegas, né? Eu também vi, cara. Que maravilhoso, né? Eu não sei se a gente viu mesmo, mas... O disco do ET? Não, eu vi um no fim que sumiu o carro e... Aí ele tava no palco, ele aparecia atrás do palco. Tem esse, mas... Ah, eu queria muito assistir em Vegas. Ele tá em cartaz até hoje. Tá em cartaz. Espetacular. Eu preciso ir em Vegas pra ver o show. Eu acho que ele tá meio... É um negócio absurdo. Eu acho que ele tá meio enjoadinho, sabe? Tá meio cansado. É, velho, porque... É, faz contrato de vídeo. Fui os contratos, ferrado. Aí ele parece que meio... Ele é muito bom. Só que dá pra... Não tem aquela... Tá o desculpa mais. É, ele tá tipo assim, no automático, sabe? Ele é muito bom. O cara explodiu há 25 anos, né? Tipo assim, é. E assim, imagina. Ele tem uma ilha particular. Ele tem patrimônio de mais de um bi de dólar. Não tô falando um dólar. Pra que ele faz o show? Então, contrato. Contrato, né? Mas eles pegam o contrato. Tudo deve ser pesado ali em Vegas, entendeu? Deve ser brabo. Porque ele poderia parar a qualquer momento. Então, aproveitar mais. Não, mas é um... Eu vi... É. O que eu ouvi foi um... Ele é animal. Só que, ó. Ele tem isso. Só que o Penn & Teller, sabe? Penn & Teller. Sei os dois, sei. Eles têm uma fortuna avaliada em 800 milhões de dólares. Eles também fazem show em Vegas? Fazem show em Vegas. O Chris Angel também tem uma fortuna. Eles tinham tigre, não tinham? Eu não, não. Quem que tinha o tigre? Não. Não era o tigre. É Sigmund Freud, né? Isso, isso. Mas esse já é mais antigo. Agora, tem muitos mágicos muito bons, assim, pelo mundo. Esse que você falou, o último, é o de rua, não é aquele... Não, o Chris Angel fazia muito de rua, mas era um rua meio câmera. Tá, entendi. Agora, o David Blaine, o David Blaine era totalmente rua. É, eu adoro. O David Blaine. O David Blaine, verdade. Aí surgiu o Dynamo depois. Dynamo, verdade. Só que o Dynamo, de novo, foi pra um caminho de mágica com edição e câmera. Era uma mescla das duas coisas. Então, assim, cada um foi pra um caminho, né? Acho que é mérito de cada um que conseguiu explorar cada área. Tipo assim, eu, por exemplo, na época, não era a favor, tipo, bom, usar a câmera pra fingir que foi um negócio e botar uns atores pra reagir. Só que, véi, é entretenimento, sabe? É conteúdo, funciona. Eu posso fazer, você faz, eu faço o Cid Moreira pra você, cara. Lá vai Pyong Lee. Fazer assim, né? Olha essa mágica. Pyong Lee vai pegar a senhora. E vai tirar o coque do cabelo sem perceber. Pyong Lee, você é demais. É, porque mágica é um negócio muito legal. É muito legal. Olha que louco, a mágica, ela é considerada a rainha das artes. É rainha? De todas as artes. Porque ela mescla tudo. Porque você precisa atuar, você precisa se comunicar bem. Você precisa ter destreza com as mãos. Você precisa ter musicalidade, porque você usa muita música nas rotinas do negócio. Então é microcoordenação motora, é macro, pra quem vai fazer uma performance mais de dança. Então envolve N fatores. E a lógica por trás da realidade. Porque o que é a mágica? É a gente quebrar a lógica da realidade. Sim. Porque segue um padrão. Tem uma previsibilidade. Tipo assim, se isso aqui tá aqui, ele tem que continuar aqui. Sim. Aí o mágico, ele vai por trás disso e fala assim, como eu faço pra criar a impressão de que isso aqui some? Então ele precisa criar métodos. Eu já achei que ia sumir. Que não existem. Já fiquei esperando. Vai sumir o bagulho. Falei, caralho, já tô aqui com o velho. Mas cara, por incrível que pareça, tem diversas coisas assim. Tipo, como eu faço, por exemplo, como é que eu equilibro? Tem uma mágica assim, que eles equilibram. Com o dedo. É. Assim, então por quê? Na cabeça das pessoas, isso é ilógico. Então assim, tudo que enfrenta e quebra a realidade é o que se torna mágico. Tipo assim, não tem como aparecer as coisas. A gente sabe, né? Que não existe isso. Não é um filme de magia, bruxaria. Simplesmente não tem como aparecer. Pegar fogo sozinho nas coisas. E aparecer um pássaro do nada, entendeu? Então tudo isso, você vê que desenvolve muito uma parte cognitiva diferente. Pra caralho, pô. E aí eu vi uma pesquisa, isso é muito louco. Eu vi uma pesquisa do Adam Grant, no livro Originais. Ele é um professor de Wharton. Ele fez uma pesquisa entre os vencedores do Prêmio Nobel. Entre 1901 e 2005. E fora os ganhadores e os seus pares similares que competiram junto. Ele percebeu um padrão. De questão de originalidade, criatividade e chances de ganhar o Prêmio Nobel. Quem toca instrumento musical, tem duas vezes mais chance de ganhar um Prêmio Nobel. Porque instrumento musical, ele desenvolve muito o cérebro também. Sim. Porque é uma das poucas coisas que ativa todas as regiões cerebrais. É uma das poucas coisas. É mesmo? É, ativa todas de uma vez. Imagina piano. Qualquer instrumento. Piano, violão. Porra, puta que pariu. Ativa todas as regiões. Praticamente todas. Ele adora violão. E é ao mesmo tempo, tá? É ao mesmo tempo. Não é tipo assim, isolados. É ao mesmo tempo. Eu vi uma pesquisa que saiu faz uns bons anos. E aí, duas vezes mais chance de ganhar o Prêmio Nobel. Se você faz esculturas ou pinturas, qualquer tipo desse negócio de pintura, esculturas, você tem sete vezes mais chance. Artes plásticas, né? De ganhar o Prêmio Nobel. Agora, se você escreve contos, poesias, histórias, sabe? Você tem doze vezes mais chance de ganhar. Doze vezes mais chance de uma pessoa comum. Agora, tem três categorias, que é, se você é ator, se você dança, se você é dançarino ou é mágico, você tem vinte e duas vezes mais chance de ganhar o Prêmio Nobel. Então, você tem chance pra caralho, hein, irmão? É, estamos caminhando. Você dança e empurra. Eu sou ator, mágico e dançarino. A gente tá caminhando pra isso. O primeiro brasileiro. Eu cavei o caminho pra, tipo assim, agora tem um caminho pra isso. Vai, vai, vai. Tiga-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-